O vem da vó na minha vida é constante Mas eu sou forte, vou remar contra a maré Desde pequeno eu já pensava como homem Fui persistente, tive foco e muita fé Quando estou fraco olho pro céu E sinto que lá de cima tem um homem que sempre me acompanha Ele se chama meu Deus fiel Quando dobro o joelho desamparado ele sempre me dá força A caminhada vai ser longa Já tive uma infância sofrida Deus me deu uma missão Antes de vir pra terra uma missão Dado aqui embaixo vai ser uma missão cumprida As lágrimas rolam no meu rosto A cada detalhe que eu lembro do passado Ao ver minha mãe trampando de faxineira Pra trazer o pão de cada dia E ausência do meu pai privado Sou filho de Deus, eu sou mensageiro E através do nosso pai que eu trago esse recado Passa de coração, corpo e alma Que adiante de Deus todos os humilhados serão exaltados A caminhada vai ser longa Já tive uma infância sofrida Deus me deu uma missão Antes de vir pra terra uma missão Dado aqui embaixo vai ser uma missão cumprida A caminhada vai ser longa Já tive uma infância sofrida Deus me deu uma missão Antes de vir pra terra uma missão Dado aqui embaixo vai ser uma missão cumprida As lágrimas rolam no meu rosto A cada detalhe que eu lembro do passado Ao ver minha mãe trampando de faxineira Pra trazer o pão de cada dia E ausência do meu pai privado Sou filho de Deus, eu sou mensageiro E através do nosso pai que eu trago esse recado Passa de coração, corpo e alma Que adiante de Deus todos os humilhados serão exaltados A caminhada vai ser longa Já tive uma infância sofrida Deus me deu uma missão Antes de vir pra terra uma missão Dado aqui embaixo vai ser uma missão cumprida A caminhada vai ser longa Já tive uma infância sofrida Deus me deu uma missão Antes de vir pra terra uma missão Dado aqui embaixo vai ser uma missão cumprida A caminhada vai ser longa, já tive uma infância sofrida Deus me deu uma missão antes de vir pra terra E uma missão dada aqui embaixo vai ser uma missão cumprida Ah, eu te engenho, não me peguei